Eu adoro essa coisa de amar o próximo, que tá na Bíblia, esse amar o próximo como assim, mas isso é muito bonito. Eu sempre tento emplacar isso aqui dentro de cá, mas essas crianças não aprendem de jeito nenhum, gente. Eu não sei mesmo o que eu faço. Outro dia eu falei pra você, mas você tem que amar teu irmão, você tem que prestar as coisas suas pro seu irmão, deixar de ser egoísta. E seu irmão é a mesma coisa com você, porque a criança, ela é egoísta, ela nasce egoísta. O natural dela é egoísta, ela acha que tudo é dela, a coisa é dela, você tá entendendo? E eu tento ensinar isso pra elas. No dia das crianças, o Juliano ganhou um skate. Aí a Marcelina foi e quis um skate também. Eu falei, minha filha, prédio emprestado seu irmão. Pede seu irmão, seu irmão empreste pra você. Porque ele não gosta de skate, ele não anda de skate, nunca andou, sabe? Aí ela foi, pediu, ele não emprestou. Ele não andou e ele não emprestou. Você tá entendendo? Aí eu falei, agora o que você vai fazer? Ela foi e pediu pro pai. Aí comprou um skate, pisou, quebrou. Tá imensa, não pode andar de skate. Mas se eu tivesse falado antes, não tinha escutado. Entendeu? Aí foi isso que aconteceu. A minha irmã sempre me emprestou tudo. E eu sempre emprestei tudo pra ela. Uma coisa ou outra a gente roubava, claro. Porque ela já roubou bastante coisa minha. Roupa, roubou, roubou penteadeira, coisa na penteadeira, roubou cordão meu, ela já roubou. Brinco, ela roubou muito. Até namorada, às vezes ela pegou um namorado meu. Ela fala que não, mas ela pegou. Eu sei que ela pegou, porque eu tô de olho. Entendeu? Mas eu não discuto com ela. Que eu procuro trabalhar esse mim. Se a coisa de amar o próximo. Eu gosto disso. Ai, gente, eu tô cansada dessas crianças, sabe? Tô cansada mesmo. Outro dia até falei pra uma amiga minha, falei, se tiver querendo ser mãe, vem aqui cá, leva as crianças pra você. Que eu dou pra você. Que aí eu vou tá doando as crianças pra você e você vai tá fazendo a caridade pra mim, que é levar essas crianças pra você. Quer dizer, é uma coisa, é uma mão lava a outra. Entendeu? É uma via de mão dupla. Mania de botar tudo culpa em mãe. Que mãe é culpa disso, culpa daquilo. Ridículo! Ah, eu, hein? Essas crianças de hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar culpa em mãe. Todo dia eu botei Marcelina na psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei retardada essa mulher, né? Porque a Marcelina, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela, caiu o cordão umbilical. Que ela já nasceu querendo se livrar. Querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é. Entendeu? Esfomeada. Agora você vê, gente? A psicóloga botar a Marcelina contra mim? É a primeira coisa que quando você chega na análise, você acha que a psicóloga faz o quê? A primeira coisa que ela pergunta é isso. Como é que é a sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não. Ele detona a gente. Você tá entendendo? Ah, eu, hein? Todo saco cheio. Marcelina, outro dia, me disse que a psicóloga dela, falou pra ela pra matar a mãe. Falei, o quê? Matar a mãe? Eu fui lá atrás dela, que eu ia dar na cara daquela psicóloga. Falei, você tá maluca? Vai matar sua mãe, tua ridícula? Mandar a Marcelina me matar dentro de casa? Aí ela falou que era negócio de símbolo. Matar a mãe, mata pai. Aí eu tava pensando aqui, mata o pai, então. Vou pra escolher, vai matar... Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adulta, eles têm que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa? Enfrentar a marimbondo é mole, eu quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelina não lava uma louça. Não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelina não é pouca não, tá? Ó, a louça dela é isso aqui, ó, que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outra também, que se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, de um detergente, de um amassante, ele não sabe dizer. É, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar a marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfia a mão no marimbondo, a marimbondo pica ele, quem ajuda é a mamãe. Quem faz a curativa, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve o duro. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer floresta, fazer curativo, lavar a louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein? Tá louco. É pra ensinar agora a ser mãe, tem que ver a matéria da Indonésia. Palaçada isso, voltar pra minha palavra cruzada aqui, qual é o melhor que eu faço? Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Não sei. Velho inglês. Me. Ou eu. Vou botar aqui. Essa palavra cruzada também não tá boa, não. Aluno que falta aula. Juliano. Vou botar aqui, ó. Juliano. Ih, deu certinho. E daí? E daí que você é síndico? Você é síndico? Eu sou moradora. Meus filhos são moradores. Todo mundo aqui tem direito a usufruir do prédio. É, sim. Até porque eles estão proibidos de usufruir aqui em casa. Não quero saber. E daí que ela sujou o play? E daí? Aniversário dela. Você deu sorte que ela sujou, que ela podia ter quebrado esse play inteiro. É. Que ela é praticamente um javali. Não. Não vem falar mal da minha filha, não. Eu tô falando dela, mas eu sou mãe. Eu posso falar. Vocês não vão falar mal dos meus filhos, não. Tá. Deixa ela aí. Deixa ela fazer o que ela quiser. Até logo. Ah, pelo meio do inferno. Porteiro, zelador. Vem querer falar mal dos meus filhos aqui dentro de casa. Não vai falar mesmo. Eles podem descer, fazer o que eles quiserem. Deixa quebrar, fazer o que quiser. Aqui que tem zelador, tem tudo aqui. Serventes, pode limpar, pode ajudar eles. Aqui em casa eu não quero que eles quebrem nada. Tá tudo salvo aqui. Minhas cristaleiras, meus sofás, minhas coisas. Não quero ir aqui dentro de casa não, que eles perturbam e eles quebram essa casa inteira. Deu-me livre. Botar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu faço. A forma, a formação das andorinhas. Não sei, gente. Entendeu? Eu que pergunto também, cada coisa abrigo de coelho. Como é que eu vou? Fernanda, roteirista de TV. Só se for Fernanda Lima. Essa aqui eu acertei. Gosto dela. Prefiro o marido, mas o marido dela é uma graça. Que é Rodrigo Hilbert. Ah, eu com aquele homem em casa. Fazer um estrago nele. Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio. Acabou. Pra mim, eu vou desistir dessas crianças. Tudo que a gente falha de ver com patada, vem com cinco pedras na mão. Pra mim, acabou. Agora eu vou procurar ficar tranquila. Se eu ficar em cima dele, eu vou acabar infartando. Aí eles ficam aí. Entendeu? Marcelina saiu no cinema e pra onde foi. Tô tranquila. Se morrer, te enterra. Morreu em terra, resolve. Tá aí enterrado, tá resolvido. Aí a gente vive, continua a vida. Tem que continuar, a gente continua. Juliano tá trancado num quarto dentro de outro. Se eu não bater ali, ele não abre a porta. Aí só sai pra ir na cozinha comer um negócio e volta pro quarto. É o hotel cinco estrelas isso aqui. Ah, chega, gente. Ih, pode fazer o que quiser. Tô cansada. Quiser passar de manhã ou de lantejoula aqui na sala, pode passar. Porque ele tá caminhando pra isso, né? Pode passar. Só o pai que não vê. Pode passar. Ai, gente, pra que esse tema de casamento? Isso é uma palhaçada. Não existe casamento, gente. Não existe. Me botar pra falar de casamento é mesmo que eu botar pra falar de marciano. Entendeu? As pessoas acharam que existia vida em marciano, gastaram fortuna, foram pra lá, não existia nada. Acharam que tinha vida inteligente lá, não tinha. Que nem Casalberto, meu marido. Casei com ele achando que tinha vida inteligente e não tinha. Me encalacrei inteira, entendeu? Porque eu sou de uma época que se casava, a moleque pagava o casamento. Quer dizer, Casalberto ficou sonso, quieto. Eu paguei tudo. Ele pagou um cajuzinho, ele não pagou. Um cajuzinho, ele não pagou. Ele ficou quieto. Casou comigo. Depois, os cafés, deu tudo. Pra que casar comigo? Foi assim, casei, aí tive o Garibe, que é o mais velho, que quis casar com a Andréia. Falei, pra que casar? Avisei a ele, mas ele não acreditou, foi e casou. Tá lá com ela, não sei como é que tá também, que eu também não procuro. Quem não procura, eu também não procuro. Entendeu? Depois vem Marcelina, demoniada. E depois vem Juliano, que esse aí não sei se vai casar. Bom, enfim, também não tem nada com isso. Quer dizer, é apareçada. Daí me apareceu Soraya, Savat, Sassonsa, Salafária, Kenga, Ridícula, né? E acabou com o meu casamento, que é assim que a vida é. Pra que falar de casamento? Pra me irritar? Não tem. Sabe a vontade que eu tenho, gente? A gente pegar Casalberto e Soraya, botar no foguete e mandar pra Marte. Que eu resolvia dois pepinos. Eu mandava os dois lá pra Marte pra povoar aquele lugar lá que é deserto, né? E me livrava desses dois alienígenas que infernizam a minha vida. Vontade que eu tenho é essa. Quando eu descobri que o Juliano era gay, foi um baque. Que é sempre um baque. Por mais que a gente aceite, é um baque, né? Eu descobri que ele era gay, eu falei, vou ter um filho sensível. Pelo menos, e de repente até vem um artista aí de brinde. Mas Juliano não é, não. É ignorante, me trata mal, anda passinho pra barra, não olha na minha cara. Tem nada de sensível. Não estuda, não quer nada, porque é do Brasil. Só quer ir pra boate escutar Simeon. Aí eu vou fazer o quê? Entendeu? A gente que é mãe, tem que aceitar. Mas é isso que rola. Eu eduquei essas crianças. Eu boto o livro aqui pra ele ler. Eu mesma li um agora, pô. O último livro que eu li, na verdade, foi em 74. Mas é por quê? Porque eu tô enrolada resolvendo coisa aqui dentro de casa. Porque eu lavo louça, eu arrumo casa, eu faço tudo. Então eu estou realmente enrolada, por isso não li. Agora essas crianças tem que ler, gente. Que isso? Não pode. Tá em fase de crescimento, tem que aprender. Eu tô fazendo a comida aqui leve pra Marcelina, mas já sei que ela não vai comer. E eu falei pra ela, come comida saudável, minha filha. Não é porque ela tá gorda só, não é bullying. É por causa da saúde. Ela cismou agora com batata frita. É batata frita o dia inteiro. Esses dias eu proibi ela de comer batata frita. Sabe o que ela fez? Ela tá traficando batata frita. Agora quer saber, né, batata frita que ela quer? Eu vou entupi ela de batata frita, porque eu não faço mais uma comida pra ela. Não faço mesmo. Qualquer dia eu vou entrar no cordeiro e vou ver ela explodida no chão. Só de batata frita. Juliana é outro. Porque eu já falei pra ele, escova esse dente. Ele não escova. A escova dele tá dura. Que nem uma pedra. Você pegar aquela escova, passar nessa parede, você limpa a parede inteira com a escova dele. Na hora que ficar banguelo, eu não compro nem a dentadura. Não compro mesmo. Deixar essa massa encher aí pra ver o que que acontece. Voltar pra minha palavra cruzada aqui, que é a melhor coisa que eu tenho que fazer. Bolo que não cresceu. O meu. Fiz um hoje, tá todo solado. Tem a menor condição. Local de brigas entre gangues. É aqui, no quarto das crianças. Vou botar aqui, ó. Indivíduos que vivem sozinhos por escolha. Isso não existe, né, gente? Eu tô sozinha aqui, mas sem escolha nenhuma. Eu tô contra a minha vontade. Se eu pudesse, eu tava com o Richard Gui aqui. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Essas crianças se casam com algum problema. Porque eles comem de tudo, não tem limite, não tem nada. Se você botar qualquer coisa na frente deles, eles devoram. Se você botar 20 bifes na mesa, eles comem uns 20 bifes. Eles nem disfarçam. Eles comem uns 20 bifes. Eu tô pensando em fazer uma pegadinha com eles. Quando eles chegarem na mesa e verem ter bife, tem um psicólogo. Marcelina, eu tô achando até que é uma reza forte, sabe? Alguma coisa, botar uma mãe de santa acompanhando ela, feito uma babá. Alguma coisa eu tenho que fazer. Porque tá complicado mesmo. Outro dia ele vê ele no supermercado, só vai na prateleira cara. Você mostrar pra Juliana um abacaxi, um abacaxi, ele não sabe a diferença. Marcelina não sabe a diferença de nada. Eu mostrei uma pinha pra ela, corta copinha na minha cara. E não é gula. Se fosse gula, ela comia pinha. É uma gula direcionada. Tá entendendo? Isso aí, gente, é angústia. Alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa que eu não tô conseguindo resolver dentro deles. Tá complicado mesmo. Mas agora acabou. Agora eu vou fazer dieta aqui em casa, eu vou acabar com essa palhaçada de ficar comendo biscoito rechado, de ficar comendo as coisas. Eu, hein? Não teve a quem puxar. Não sei quem puxou. Só não sei quem essas crianças puxaram. Não é me livre. Eu tô na dúvida aqui, se eu como esse fim de dia, se eu não como, essa bomba de chocolate. Tô na dúvida. De repente, como uma de cada um. E mais tarde, como outra. Deus! Oi, eu queria o seguinte. Eu queria pedir uma coisa pra você. Eu queria pedir paciência com essas crianças aqui em casa. Que você me desse um pouco de paciência. Que eu tô completamente sem paciência. Porque a gente tem brigado muito. Tá? E dinheiro também. Se você puder me dar um pouco de dinheiro, tá bem difícil. Tá? Quer o dinheiro também, já aproveita, já relaxa a gente. Se puder, tiver que ser um ou outro, aí eu prefiro até o dinheiro. Tá? Quer o dinheiro, com o dinheiro, vocês mexerem no meu saco, dou uma viajada, dou uma esparecida. Tá bom? Ah, queria pedir também pra Ieza, minha irmã. Só pra não parecer que eu peço só pra mim, né? Eu queria pedir pra ela dar uma sumida na minha vida por um tempo. Tá? Pra eu poder relaxar com ela. Senão eu vou acabar sendo grossa com ela já já também. Tá bom? Só um minuto aqui, gente. Alô? Juliano, vem pra casa agora! Vem pra casa agora! Agora! Não tem boate, não tem nada! Julio, ficou na minha cara. Você tá entendendo, Deus? A minha relação com eles não tá boa. Eles não me escutam mais. Juliano só vem em casa pra comer, dormir, embora. Isso aqui virou até uns cinco estrelas. Me dá uma ajudada, tá, Deus? Bom, enfim, deixa eu parar aqui que eu já falei pra cacete. Depois a gente se dá mais uma palavrinha, tá? Obrigada. Ai, gente! Ai, esse negócio da coluna é muito ruim pra mim. É negócio de abaixar pra rezar também. Isso é uma palhaçada. Eu não aguento, eu não tenho saúde pra abaixar pra rezar. Deve ter aproveitado também o pedido pra Deus logo, pra poder me dar saúde na coluna. Agora, não sei se eu volto e falo com ele, entendeu? Porque às vezes parece que é irritante, a pessoa fica impregnando. De repente, eu volto e dou uma agradecida, então, pra tentar salvar alguma culpa, pra tentar disfarçar. Pera aí. Deus! Oi, meu amor, sou eu de novo. Desculpa, Tatiana. Não, que eu vim aqui agradecer a você. Eu queria... Não podia deixar de agradecer a oportunidade. Tá pedindo... Tá podendo tá pedindo aqui de novo, né? Queria pedir pra você um pouquinho de saúde na minha coluna. Tá? Que tá bem complicado mesmo. Até pra poder conseguir ajoelhar pra falar com você, tá ruim pra mim. Tá, meu amor? Obrigada, tá? Beijo. Você fala beijo pra Deus, gente. De repente, agora voltar vai irritar mais ainda, entendeu? De repente, avisar que não é beijo, é outra coisa. Não fala nada não, gente. Ele entendeu que eu tô perdida.